E no programa de hoje você acompanha tudo sobre esse carraço aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Toro, é o carro do momento. Estamos aqui na Via Marconi. No programa de hoje tem Via Marconi. Acompanha aí. Estamos na Floriano Peixoto, onde você tem acesso a recarga de tinta e também toner original e compatível. E no programa de hoje você acompanha tudo para a pintura da sua casa com o melhor custo-benefício para o seu bolso. Aquilo aqui tem, tem BMC Tintas. Acompanha aí. Aqui tem importadora AMM, o menor preço do atacado. Tudo o que você procura em um só lugar. Alinhamento e balanceamento. Pneu novo. Meu amigo, minha amiga, Shop dos Pneus Multimarcas. Acompanhe tudo isso aqui no nosso programa, aqui no Aqui Tem. Hoje tem Shop dos Pneus Multimarcas. Começo de ano, o Personal Fitness Club está assim, olha. Academia lotada, todo mundo em busca de cuidar melhor do corpo. E no programa de hoje tudo para a sua reforma e construção. Aonde? Castelinho, material de construção. Com o melhor preço de Manaus, aqui no Aqui Tem, tem Castelinho. Acompanha aí. Oi pessoal, uma boa tarde para vocês que estão ligadinhos na nossa programação aqui na TV em Tempo. Está no ar mais uma edição do nosso programa Aqui Tem, onde você sabe que todos os sábados a gente se encontra para mostrar para você promoções inéditas, facilidades no pagamento, muitas ofertas imbatíveis. Tudo isso em um só lugar, aqui no seu SBT Amazonas. E hoje não é diferente. Você já pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Lá no Facebook, a gente está esperando sua mensagem. Deixa também lá o seu comentário, lá na nossa página no Instagram, arroba Aqui Tem, SBT AM. E mande sua mensagem para o WhatsApp da nossa produção, que é o 99423-4280. Agora, quero saber onde é que o Matheus está. O que você está aprontando hoje nesse sabadão? Conta aí para a gente. Oi Manu, é isso mesmo. Começa aqui no SBT Amazonas o nosso programa Aqui Tem. Com as melhores promoções de Manaus, a gente vasculha a cidade inteira atrás do produto certo com o melhor custo-benefício para você economizar. Sabe que aqui você encontra tudo para a sua reforma, construção, tudo para o seu escritório, tudo para a moda e beleza, tudo que você possa imaginar para a sua saúde. Aqui tem sempre com as dicas mais incríveis. Quer trocar o carro? Aqui tem também. Pessoal, é o seguinte, para começar bem esse programa de hoje, eu estou reformando, estou construindo, estou aumentando a minha casa, estou diminuindo. Para você que está nessa pegada de mudar o apartamento, olha o local certo, eu sei que você já rodou bastante, foi em tal canto, pode ser para onde. Gente, o melhor preço de Manaus é aqui onde eu estou. Grande Circular, Castelinho Materiais de Construção, principal loja, loja número 1, loja matriz. E hoje, prepare-se, você que está nessa pegada aí da construção, 2018, ano novo, casa nova, olha o preço certo, com certeza você encontra aqui. São milhares de produtos com uma qualidade incrível e um super atendimento. E para falar em atendimento, ele que está bonitão hoje, meu parceiraço Wellington, o gerente é quem manda, então o preço baixo com certeza é ele, viu? Está bonitão, parabéns, hein? Uniforme bonito. Sim, dei uma inovada, né? Satisfação em tê-lo novamente aqui na nossa loja para conferir nossos produtos aqui, melhor atender nossos clientes. Que bacana. Olha, promoção para você que está reformando, olha, eu estou louco aqui, gente, eu estou louco. Por exemplo, estou reformando a minha cozinha, né? Quero colocar lá um porcelanato, um negócio diferente, tem. Eu quero botar, sei lá, alguma coisa para adornar lá a minha cozinha, o meu banheiro, tem? Temos, sim, temos o listelo, mais conhecido como faixa decorativa, esse aqui que você pode acompanhar. Temos de todos os modelos, todas as cores, flores, para banheiro, cozinha, área de serviço, churrasqueira. Aonde for necessidade dos nossos clientes, nós temos um produto que vá suprir sua necessidade. Primeira promoção de hoje, então, o listelo, a partir de 4,50 unidades. Tem vários modelos, como você viu, incrível, com certeza, assim como você. Então, aproveita, bota uma calça aí, meu amigo, meu amigo, bota uma saia, bota um vestido e corre para cá. Hoje é aberto até que horas? Hoje até as 17h30. Gente, está fácil demais, vem para cá, Castelinho é Castelinho. Agora é o seguinte, segunda promoção de hoje para você que está pintando. Essa promoção é realmente incrível. Para interiores, é isso? Interiores. Fácil lixamento. Fácil lixamento, fácil cobertura. Acabamento realmente incrível. Hidrotintas é hidrotintas, pessoal. Olha, massa corrida com 27 quilos, precinho especial. Quanto, repete para a gente? 31,90. 31,90. Eu disse 31,90. Agora, massa corrida sem tinta, não vai dar certo esse negócio, né? Nessa época de chuva, você precisa revertir muito bem a sua casa. Quanto? 60 reais à vista. 60 reais hidrotintas. Essa aqui, pessoal, super demais. Ambientes internos, fosca veludada, são 18 litros. Rende aí, quantos metros quadrados? 300 metros quadrados por demão. Fácil, fácil. 40 anos de história. Hidrotintas super demais. Rende muito. Agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Esse produto aqui, eu me encantei. Você viu que eu fiquei encantado, né? Sim, com certeza. Olha, isso aqui, meu amigo, é para você mudar o visual completo do seu banheiro. É um kit completo com cinco peças em vidro temperado. Com certeza. Temos aí higiene e transparência na limpeza do seu banheiro. Kit completo, design moderno. Temos nas cores fumê, transparente e verde. Com? É aquele acabamento bonitão, né? Aquela coisa de primeiro mundo. Com certeza, com certeza. São, são, é um kit completo. Vem porta-toalha, saboneteira, porta-papel, prateleira de canto para você botar seu shampoo, seu creme. Aquilo que mulher gosta. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, meu amigo, vem cá. Você imaginou que um kit desse aqui deve ser o quanto, hein, mais ou menos? Pensa aí comigo, vai, vamos lá. Ah, pensa aí. Não, não é isso não. Baixa mais aí, baixa mais aí, baixa mais. Não, baixa mais ainda, não. Gente, aqui é Castelinho. Aqui é Castelinho. E olha, não se fala mais nisso não. Tá quanto preço? Você vai levar todas essas qualidades que nós editamos aqui por apenas R$ 212. R$ 212,00. R$ 212,00. Vídeo temperado, qualidade incrível, castelinho, material de construção em dois endereços, não é isso? Sim, nós estamos aqui localizados. A primeira loja matriz em frente à delegacia de homicídios na Avenida Grande Circular. E temos uma loja um pouco mais à frente, Grande Circular também, em frente ao Shopping Cidade Leste. Agora, Wellington, é o seguinte, estou em casa, está uma loucura a minha obra, eu preciso de um produto. Como é que faz isso aqui? Vocês entregam em casa, a pessoa pode ligar, pode pedir. Como é que funciona? Entregamos em domicílio, é só entrar em contato com nossos vendedores que estão prontos a lhe atender. Deixamos na sua obra com toda a qualidade possível. Pessoal, Castelinho, material de construção, dois endereços, o local certo com o melhor custo-benefício. O Wellington falou, tá falado. Local certo da sua obra com o melhor preço de Manaus, é onde? Castelinho, material de construção. Aqui no Aqui Tem, tem Castelinho, materiais de construção. Aqui tem importadora AMM, o menor preço do atacado, tudo o que você procura em um só lugar. Na Rua dos Andradas, no centro da cidade, tem material de expediente, cosméticos, artigos para festa e foi dada a largada. A compra da lista do material escolar. Aqui você encontra a maior variedade de material escolar, tudo o que você imagina, tudo o que você procura. Aqui tem importadora AMM, o telefone já é o 3637-6441. Por isso, liga, liga para garantir logo tudo o que você está pesquisando aí, porque aqui é o menor preço da cidade, com grandes descontos. E olha, já está todo mundo comprando, viu? O movimento aqui hoje, nesse sabadão, está bem grande. Você está vendo que tem muitos consumidores vindo atrás de buscar fazer economia aqui na importadora AMM. Vamos logo de oferta? Tenho aqui para você caixa de lápis de cor personalizado, diversos personagens. Olha, eu tenho aqui da Moranguinho, tenho do Batman, tenho do Homem-Aranha, sabe quanto? R$6,50. É isso mesmo, são 12 cores para você levar. Já é preço de atacado, viu, gente? R$6,50 a caixa do lápis de cor, com 12 cores. Olha esse do Batman para os meninos. E tem também do Homem-Aranha. Tudo isso com grandes vantagens no pagamento que você só encontra aqui na importadora AMM, que tem muito mais ofertas. Olha, tem brinquedo também. O ano todo, eles trabalham com uma grande quantidade de brinquedos. Se você está procurando brinquedos infantis, masculino, feminino, brinquedos didáticos, aqui na importadora AMM também tem vários joguinhos, tem lousa para escola. Por isso que você aí que tem escola, está procurando o quadro, aqui vai ter na importadora AMM. Vou passar o endereço de novo. Rua dos Andradas no centro, não tem erro, viu? E logo mais ali em cima, a importadora AMM Festas, que tem todo o material para você realizar o seu evento. Segundo a oferta do nosso dia aqui na importadora AMM, eu trouxe para você lancheira escolar com garrafa térmica e porta-lanche. Tem vários personagens. Nós temos dois modelos aqui e o valor, minha gente, por apenas R$29,90. Tem muitas facilidades no pagamento. Se você vier até a importadora AMM, quer comprar grande quantidade, dá para parcelar em até três vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Agora eu vou mostrar aqui a lancheira para você. O material é excelente. Tem o selo do Inmetro em todos os produtos aqui na importadora AMM. Olha só o porta-lanche para você guardar o lanche do seu filho. Vou abrir aqui para vocês verem. E também dá para colocar o suco, o café, o chocolate quente aqui, olha, na garrafa térmica, juntamente com essa lancheira incrível que você só encontra por apenas R$29,90 na importadora AMM. Você, meu amigo, que está assistindo a gente dos municípios do estado do Amazonas, tem uma loja, um mercadinho, quer revender os produtos da importadora AMM? É super fácil. Você liga 3637-6441, faz o seu pedido, tem facilidade no pagamento, como eu já falei para você, dá para parcelar aí nos cartões. Tem também aquele desconto especial para quem paga à vista e eles entregam a sua mercadoria com segurança diretamente no porto da cidade e chega aí na maior comodidade na sua casa. A última oferta, a terceira oferta desse dia aqui na nossa programação do programa, a que tem é esse caderno aqui, olha, gente, pacote de caderno broxurão, diversas cores com 5 unidades, 96 folhas por apenas somente R$21,50. É isso mesmo, a gente tem esse verde que é lindo. Aí dá para você colocar aqui o nome, telefone, do dono do responsável do caderno. Tem laranja, tem na cor preta, azul, o amarelo também. Olha aqui, Erley. Gostou desse amarelo, Erley? Vou levar para ti, tá bom? Ó, tem esse também vermelho aqui, todas as cores que você imagina, tem aqui. Tudo isso em um só lugar, Importadora AMM. Não esquece que mais ali em cima, para você que faz seu evento, tem todos os artigos para festas, na Importadora AMM Festas. Aqui você encontra maquiagem, cosmético, brinquedo, um selo do Inmetro, tudo na melhor qualidade, especialmente para você, cliente do programa aqui tem. Então não esqueça, 36376441 é o telefone para você ligar. A loja está aberta esperando por você para te atender com preços acessíveis e o melhor atendimento de Manaus. Importadora AMM, o preço mais barato do atacado. Aqui tem, corre para cá. Importadora AMM, sempre com os melhores preços de Manaus, gente. Na volta às aulas, é Importadora AMM. Olha, nosso muito obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Lembrando que por lá, você assiste o nosso programa a hora que você quiser. O momento que você quiser. Acesse agora mesmo o YouTube, procure o canal em tempo e procure a playlist aqui tem. Intervalo comercial, rapidinho, não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais aqui pelo SBT Amazonas com o nosso programa aqui tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.